Fala galera, chegamos em Biza, estamos aqui na praia perto do hotel, o hotel que a gente está, é esse aqui atrás, esse branquinho aqui, o nome dele é Central Park, essa praia fica ao lado do hotel, hoje o dia foi um pouco complicado, que deu tudo certo no voo, só que a gente alugou um carro também, como a gente fez em Mallorca, e não foi tudo bem quando a gente chegou, o carro basicamente por fora estava tudo certo, até por dentro estava bem, mas eu acho que tinha algum problema de motor no carro, de embreagem, sabe, o carro estava sem aceleração nenhuma, você tinha que ficar acelerando o carro para ele não morrer, e pô, parecia carro velho, a gente não alugou carro velho, e vou te falar que um carro aqui, e Biza é caro, eu aluguei ele ontem pela internet, não olhei a avaliação no Google, por exemplo, da empresa de aluguel de carro, é uma dica, eu sempre faço isso, ontem eu não fiz, porque eu fiz de ontem para hoje, achei que estava tranquilo, mas a empresa que a gente alugou, por exemplo, a gente foi olhar, depois tem um e meio, um e meio de avaliação, se eu tivesse visto isso antes, eu não tinha feito, em resumo, a gente trocou o carro, teve que fazer um upgrade lá, o outro carro também não é bom, cara, se você estiver vindo para Ibiza, não alugue com essa locadora, porque se tiver qualquer problema para resolver, é uma dor de cabeça, os caras não querem resolver, falam que o carro está funcionando bem, se você pedir um upgrade, um upgrade para qualquer categoria acima, o cara que já quer te jogar logo para, tipo, a categoria deluxe, para você ter que pagar, sabe, me parece uma empresa que não é muito séria, mas fica ligado aí, se você estiver vindo para cá, aluga em uma locadora um pouco mais conhecida, a gente em Malhoca alugou um carro na Record Go, que era uma locadora que a gente também não conhecia, e foi tudo perfeito, mas dá uma olhada antes na avaliação dessas locadoras, antes de você alugar e ter qualquer problema, mas em resumo foi isso, essa dor de cabeça aí para resolver, no final a gente ficou com um Go, um Focus, antes a gente estava com um i20, o i20 por fora estava lindo, agora a gente está com um Focus que, cara, eu posso mostrar o vídeo para vocês, já não é um carro direitinho, mas pelo menos não tem problema nenhum de motor, está funcionando bem, depois eu mostro um vídeo para vocês do Focus. Hoje eu vou ficar por aqui, amanhã a gente vai sair para caçar as calas, as praias, e a gente mostra tudo para vocês. Fala galera, beleza? Como é que está aí? Tudo certo? Então, segunda de Ibiza, hoje a gente programou de vir à piscina de manhã, já não está mais nem de manhã, já são 11 e pouco, quase meio dia, ficar aqui na piscina hoje, essa parte da manhã para a tarde, e aí a partir da tarde a gente vai procurar uma cala, uma praia, a gente está hospedado no Central Park, é uma parte hotel, a gente está agora na área da piscina, dá uma olhada na piscina. E aí aqui tem como se fosse um barzinho, tem também do outro lado uma área para tomar sol. Vou lá mostrar para vocês. Ducha aqui, duchou, cara, piscina, tem uma sauna, eu acho, aqui. É, uma sauna, o máximo de 4 pessoas, e continua para cá, essa área aqui para a galera tomar sol. Tem uma caminha ali, para você tomar o sol, e ali embaixo estão os apartamentos. Bom, é isso, agora, caí na piscina, dá uma relaxada. Já no bar, ó, o cara já vai pedir um ali. Vou pedir a minha aí, sentar aqui com o cabeção, para aproveitar a piscina. Olha, bom dia, meu povo! E aí, estão curtindo? Vamos curtir esse sol, um pouco dessa piscina, aproveitar que está vazio, e depois a gente vai sair para conhecer Ibiza. Tartiu! Então, galera, a gente agora é tarde, veio na Praia Comte, né, Cala Comte, e tem um estacionamento grande aqui perto da praia, de graça também. É, se vocês veem aqui, tem um montão de carro parado, e... No começo parece que vai dar errado. É. Porque tem muito carro. Mas se você continuar seguindo o caminho, você acha espaço em qualquer lugar. Mas pode ficar tranquilo, tem bastante espaço. Lá, quando você chegar na porteira da praia, lá tem uma rua para virar à esquerda. Essa rua para virar à esquerda tem bastante vaga, está vendo? Parou o carro aqui. Agora a gente já vai atravessar por aqui direto para poder ir para a praia. Essa praia está logo aqui. Dois minutos, eu acho, andando dentro desse matinho aqui. Atravessou, chegou na praia. Vamos lá com a gente. Abraço! Essa aqui é a cala escondida, que é a menorzinha. E ali do lado tem a Cala Comte. É bem ao lado do estacionamento mesmo. Um minuto andando. Atravessou aqui, o estacionamento está logo aqui atrás. Ali está dizendo que a praia é nudista. Sério? Seríssimo! Chegamos na praia no... Assim, eu não vi ninguém pelado ainda. Tem sim, ali embaixo dá para ver. Mas eu já vi de top left. Então eu tenho que parar até de filmar, porque... Vou parar de filmar aqui para não tomar uns porros. Não vai dar medo. Aí, galera. Playa Comte e Playa Secreta. Aqui é a Playa Secreta do nosso lado esquerdo. E a Playa Comte é para lá. Escondida. Escondida, né? Secreta não, escondida, desculpa. Praia Escondida. Bonitona, pequena. Água clarinha. E aqui é a Playa Comte. Partiu tomar banho. Tem um bar aqui, ó. Na cara, para você já comer, já tomar uma, já desce, dá um mergulho e volta. Só vamos. Daia falou que esse aqui é o Chiringuito, Chiringuito. Famoso. Fica bem na praia. Para tomar uma ali em cima. Fica bem na praia. Fria pra caralho. Olha o Conner. Olha o Conner. Até você ver molhar. Uh! É fundinha ela, hein? É. Ali tem ovo, né? Pelo a visto. Tem outra praia ali, ó. Tem várias praias, só aqui tem umas quatro praias Um do lado da outra, é a mesma praia que se divide A gente tá aqui num dos lugares mais recomendados pra ver o pôr do sol, que é a Cala Conte E a gente tá esperando, acho que são mais ou menos umas sete, sete e pouca E o sol ainda tá ali, firme e forte, por enquanto nada de pôr do sol Então pessoal, a gente tá aqui ainda na Cala Conte, esperando o pôr do sol E se você quiser um lugar pra comer e assistir o pôr do sol ao mesmo tempo Esse restaurante aqui, ó, tem uma localização perfeita Só que, pelo que a gente viu, tem que fazer reserva antes A gente vai deixar o nome aqui embaixo pra vocês saberem qual o nome do restaurante E já programar, se vocês quiserem reservar uma mesa pra assistir o pôr do sol e comer alguma coisa Lá também tem aquele que a gente mostrou no início do vídeo, que é perto do mar Mas se você não quiser comer alguma coisa ou assistir o pôr do sol no restaurante Aqui também é um lugar ótimo onde a gente tá, ó É só você seguir por ali, tem uma passarela Você vem andando por aqui, pode ver daqui de cima ou descer pra essa parte aqui De graça E uma vista perfeita, maravilhosa No verão, pelo menos, o pôr do sol é perfeito É, normalmente todos os sites indicam essa região aqui, né Uma das, né, é uma das mais indicadas pro pôr do sol aqui da ilha A gente tá ainda no finalzinho da primavera E realmente tá descendo bem aqui na frente Bem na direção desse restaurante aqui mesmo Então, fica a dica Música Música Olha, essa primeira prainha aqui, ó Que a gente viu a placa de praia de nudismo Tem um restaurante aqui embaixo também, ó Parece ser bem legal E também tem uma vista legal pro pôr do sol, né O sol desceu aqui E é isso Lembrando que a gente tá em junho E é isso Tem esse restaurante aqui Tem mais dois restaurantes pra lá Opção tem Né, amor? É só escolher E... Chegamos em mais uma praia de Ibiza, meu povo Chegamos na Calabaça Acabamos de chegar Paramos aqui no estacionamento Tem um estacionamento aqui Que dá pra você vir direto Não tem que fazer trilha pelo que a gente viu Porque a praia tá logo ali Porque a praia tá logo ali Mas... O que passa, amor? Com o estacionamento? São cinco euros o estacionamento Você ganha... Você tem direito a tomar alguma coisa Um drink, uma água O que você quiser Em qualquer estação da praia Que o cara falou Mas já não é grátis esse aqui Infelizmente No ruim você vai tomar alguma coisa aí Pelo menos uns Dois e cinquenta Tu tira desse preço aí De estacionamento Tão cobrando cinco, né A média é mais ou menos Na cerveja Dois e cinquenta Três Vamos ver o tamanho desse copo Mas enfim Dá pra parar São cinco euros pro dia todo E é isso Vamos curtir agora Deixamos o carro aqui na sombra Porque olha o estado Daqui a pouco Isso daqui vai estar lotado Certeza Mais tarde E a gente já garantiu Uma sombrinha aqui Pro nosso poçante Tá bem cheio A gente nem deve ficar muito tempo não Porque tá bastante cheio Tem essa área aqui Olha Só de pedras Mas tá bastante cheio Tchau 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 Acho que o cara vai pular Com o garoto no colo Meu Deus Que aflição Olha como bate Olha como bate aqui Fala galera Hoje a gente tá indo pra Formenteira É uma outra ilha aqui Ao lado de Ibiza E uma exaustiva desinfecção do bunker Para sua segurança Chegamos a Formenteira Com a Trasmap Aí Porto de Formenteira E uma exaustiva desinfecção do bunker E uma exaustiva desinfecção do bunker E uma exaustiva desinfecção do bunker Obrigado.